Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a sessão. A ordem do dia é a continuação da ordem de ontem, ou seja, debate das linhas de ação governativa para 2017, área dos assuntos sociais e cultura. Em nome da Assembleia, as boas-vindas ao senhor secretário e aos seus colaboradores. Ontem, já 16 deputados colocaram as suas questões e o senhor secretário ainda não tinha tempo suficiente para responder todas elas, por isso hoje vamos pedir ao senhor secretário para continuar a organizar os 10 minutos que ainda faltam. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Ontem houve quatro deputados que nós ainda não demos uma resposta, que foram os deputados Leung-Chai, Siu-Chi-Wai, Sikalun e deputado Mgol-Chang. Hoje vamos usar mais tempo para fazer uma explicação e uma apresentação de algumas medidas da área de saúde e da ação social. Quanto aos benefícios sociais, também fizeram muitas perguntas sobre esses benefícios sociais. E eu também já tinha apresentado na minha apresentação, em que há algumas medidas de benefícios para os idosos, as mulheres, crianças e também algumas camadas mais vulneráveis. Em 2017, nós vamos aumentar e melhorar os nossos serviços para estes grupos. E quanto à questão do deputado Leung-Chai acerca das famílias com dois idosos, nós temos reforçado as medidas para apoiar estas famílias para as camadas mais vulneráveis, e nomeadamente para as famílias que ainda têm um membro que seja portador de deficiência mental. Nós vamos tentar, o melhor possível, ajudar e prestar assistência a estas famílias. Atualmente, nós temos sete instalações que prestam assistência a estas famílias, com membros que sejam portadores de deficiência. E, por isso, nós temos cerca de 560 vagas. E ainda vamos acrescentar mais duas instalações, e que poderá acrescentar 186 lugares. E, por isso, vamos ter cerca de 752 vagas no total. E que engloba 70% dos portadores de deficiência com uma idade maior, superior a 21 anos. E, assim, melhor cuidar destas famílias. E quanto à prestação de assistência a estes grupos, nomeadamente para os portadores de deficiência, para ajudá-los a terem uma vida mais independente, e poderem mostrar as suas capacidades. Vamos ter mais serviços para este grupo. E a reabilitação profissional. Temos 142 vagas. E as vagas diurnas são de 140. Para podermos prestar mais assistência diurna para os portadores de deficiência, e também vamos fazer um estudo sobre a prestação de assistência no domicílio para estes grupos, para reduzir a pressão de cuidados das famílias com membros portadores de deficiência. E quanto à questão da deputada Chan-mei e do deputado Chan-la-kwan, acerca dos serviços aos idosos. Neste ano, também criamos um grupo interdepartamental sobre os serviços para os idosos, que eu também sou o coordenador deste grupo. O mais importante é que, nos próximos 10 anos, poder lançar algumas medidas que possam ajudar a garantia dos direitos dos idosos. de curto e médio e longo prazo. Pretendemos lançar cerca de 400 medidas e iniciativas de curto e médio e longo prazo. Para além de ser o coordenador deste grupo, a diretora Wang Yimui também é responsável por um subgrupo. E, falando das medidas de curto prazo, para 2016 e 2017, nós já concluímos 60% dos trabalhos e das tarefas e prevemos que em 2017 vamos concluir totalmente as tarefas. E, falando dos próximos 10 anos, nós vamos proporcionar, o quanto possível, mais serviços para os idosos. e, claro, que os deputados também estão atentos aos lugares, nos lares. E o deputado Tianna Kuan também apresentou uma questão a dizer que em Macau não há estes lares. Nós temos, mas o problema é que é insuficiente. Por isso, nós vamos criar e construir mais lares para os idosos. Atualmente, nós temos 10 lares que são subsidiados pelo governo e ainda temos mais 10 que não são subsidiados e financiados pelo governo. Aquelas que são subsidiadas pelo governo têm 1.180 vagas. E para aqueles particulares que não recebem subsídio, têm 505 vagas. E, por isso, nós temos cerca de 1.685 vagas no total. E também temos um plano para o futuro para acrescentar mais vagas e prevemos que em 2018 podemos acrescentar no total 700 vagas. e, por isso, prevemos atingir o número de 2.300 lugares para os lares. Ainda tenho mais cerca de dois minutos e, por isso, vou passar a palavra ao diretor Yong Kong Yu. Sim, muito boa tarde, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Mkog Chang deu atenção sobre os assuntos sociais e o governo, o seu trabalho no regime de ação social e de segurança social, peço desculpa, tem respondido à necessidade do desenvolvimento de Macau e também fez, em 2012, uma previsão, uma previsão à cultura atual dos próximos 50 anos e fez uma sugestão ao governo para fazer uma injeção de 37 mil milhões de patacas na ação social. E, no futuro, esse valor prevê-se para um aumento para 6,8 mil milhões. Portanto, durante esta fase, nós temos de fazer uma melhor gestão desses recursos, desses capitais e proceder a esses estudos, esses relatórios, de uma forma mais precisa para assegurar um desenvolvimento estável, um andamento estável desse dinheiro. Quanto ao subsídio para idosos, não tenho aqui muito tempo, a seguir vou falar mais. Sr. Deputado Leung-Jai, muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sras. Diretas, muito obrigada pela resposta do Sr. Secretário em relação à situação dos portadores de deficiência mental e do envelhecimento dos seus familiares. Eu ainda queria perguntar sobre o conceito de pensões familiares. será que vocês pretendem substituir ou prevenir a situação de pensões ilegais com as pensões familiares? E, em relação ao desfile pela cidade latina, quantos grupos virão atuar neste desfile? É que no primeiro ano houve uma participação em grande escala de grupos de artistas virem para Macau, mas só que nestas duas últimas edições já este número tem vindo a reduzir. E queria ainda perguntar sobre a comunicação entre a vossa excelência com a Secretária para a Administração e Justiça em relação ao licenciamento dos PMEs. Será que a Avenida Doutora Sônia Sena, ali, aqueles bares, podem ou não ter uma licença especial para poder funcionar melhor e ter melhor negócio? E depois também recebi uma chamada telefônica sobre o regime de avaliação dos enfermeiros do hospital quando são januário. O hospital diz que há uma cota para ser atribuída em relação à avaliação da excelência. Isto é, uma certa porcentagem de trabalhadores é que podem ter a excelência, enquanto que os outros trabalhadores não podem obter a excelência, uma vez ultrapassando esta cota. Eu queria saber se o Sr. Secretário tem ou não conhecimento disto. Em relação às aulas de operação cirúrgica, queria perguntar quantos médicos de Macau ou do hospital quando são januário estiveram presentes no transplante de Renau. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Sérgio Ibaia, muito obrigado. Quando há manutenção da fachada do hotel estúdio, se houver interesse para manter esta fachada, vale a pena ou não? E qual é o custo desta manutenção? E a construção da nova biblioteca central, há de haver uma articulação entre a nova construção com a atual fachada do antigo tribunal. E quando há inscrição como cidade gastronómica, no mundo existem já reconhecidas pela Unesco como seis cidades como metrópole gastronómica. E na China, como Chengdu, já está incluído nesta lista. Macau tem muitas comidas típicas, mas não estão mais muito visíveis. Eu creio que o secretário está otimista em candidatar a esta lista. Mas houve ainda, antes pretendia, que no lago, criar um mercado noturno. No lago, na Amalia ainda, o governo ainda quer pretender manter esta ideia. Quando há as lojas típicas, tradicionais, especialmente o estabelecimento de comidas, são muito atrativas para a população e também para os visitantes. Mas muitas destas lojas estão em fase de fechar as portas. E o governo tem algumas medidas para revitalizar estas lojas. Obrigado. Sim, passei. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Ontem, o Sr. Secretário respondeu, se calhar nós manifestamos uma posição diferente, porque o Sr. Diretor do Serviço de Saúde é um dirigente e eu estou em papel de um cidadão. Esta é a realidade. Muitas pessoas, a população em geral, não conseguem sustentar os recursos de saúde e também não têm o tempo para estarem à espera do Serviço de Saúde. E muitas vezes, enquanto estão à espera para uma consulta, a doença também pode agravar. E por isso, peço que o Sr. Diretor possa considerar também esta questão, criando o regime de seguro médico para a população, para que eles possam escolher, fazer a sua escolha na deslocação, quando solicitam serviço de saúde nas clínicas ou numa instituição de saúde pública. Ontem também falou sobre qual a proposta é que deve escolher ou deve seguir para esta área de saúde. Quero dizer, agora que estão a proceder o estudo em relação aos dados da Hong Kong, se deve seguir este seguro médico, este regime de seguro médico. Há muitos estudos a serem realizados anualmente, mas muitas vezes esses dados dos relatórios, dos estudos, não são divulgados à população, ao público. Muitas vezes estão escondidos. E agora o que quero perguntar é se vai fazer o mais rápido possível um estudo sobre a necessidade ou viabilidade do seguro médico e quanto ao turismo, se há formação, se há uma descontagem, pontos como vai ser feito. Sim, obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. É que nós, hoje em dia, com os 15 anos de escolaridade gratuita, já conseguimos melhorar o rácio entre professor e aluno. E, entretanto, nem sempre todos os jovens conseguem finalizar o ensino secundário porque têm que satisfazer as exigências quanto à leitura e quanto à matemática. E será que o CAES consegue promover bem a situação de ensino de Macau, nomeadamente quanto à admissão de alunos? Ao admitir os alunos, as universidades de Macau têm de admitir alunos com outras valências, outras habilidades, em vez de só concentrar em avaliar as crianças ou os estudantes a nível de matemática, a nível de domínio da língua. E também em formações de professoras ou em outros tipos de cursos de educação podem também aumentar esta formação quanto à polivalência ou então quanto a uma avaliação multidisciplinar. E, normalmente, quando um estudante não consegue ter um sucesso escolar, pode ter uma vida já comprometida, uma vida já estragada e os serviços de educação têm ou não acompanhado estas situações de insucesso escolar. Alguns deficientes, quando conseguem ter a sorte de finalizar o ensino secundário, não conseguem um emprego. Ou, então, ao conseguir um emprego, são facilmente de ser despedidos, porque há outra concorrência. E, daqui a dois anos, em princípio, nós vamos ter que implementar o salário mínimo universal. E, com isto, poderá ou não afetar também o mercado de emprego. E, isto, o governo tem ou não pensado em contratar os portadores de deficiência para que esses não sejam prejudicados por causa de certas circunstâncias. Ainda não acabou a apresentação. Agora, passo a palavra para o diretor. Sim, obrigado, senhor secretário. Em 2008, como a economia não estava muito estável e muitas pessoas, se calhar por problemas de saúde ou questões de trabalho, tiveram que se aposentar antes de 65 anos de idade. E o governo também considerou a estrutura demográfica, fez estudos relativos sobre as medidas de segurança social e, por isso, é que decidiu adiar esta idade para receber o subsídio para idoso. Atenção para idoso. De 60, passou para 65 anos de idade. E o governo tem chamado a atenção aos idosos, tem sempre chamado a atenção aos idosos para cuidar da sua saúde para ver se precisam mesmo de apresentar este requerimento. E também o governo fez, tem feito dois estudos, dois estudos e posso aqui partir alguns dados convosco. Em 2016, aqueles que recebem pensão para idosos foram cerca de 9.100 pessoas, 91 mil pessoas. E dentro destas, 50 mil pessoas são 64% que anteciparam a receber esta pensão. Estes dados refletem os idosos, percebem, se quiserem antecipar para receber esta pensão de idoso, precisam de reunir certos requisitos e também, com agora mais idosos, a escolher receber esta pensão de idosos tem correr o risco de sobrevivência. Também nós consideramos vários fatores como medidas de regalias para os idosos, a condição dos idosos para atribuir esta pensão. e, assim, garantir que a população possa ter o mínimo exigido para a sua vida. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Yung Kuan Yeo. Eu vou convidar mais alguém para fazer a apresentação. E há algumas questões que não têm a ver comigo, como, por exemplo, a casa de Mon-Ha, a habilitação social de Mon-Ha, e também há alguns problemas que também pediram para eu ajudar. E eu vou, depois de ouvir estas questões, anotar e depois vou conversar com a minha colega secretária para a administração da Justiça e o secretário Raimundo Rosário. Porque, quanto à questão apresentada pelo deputado Chanila, nós também sabemos que nós também vamos conversar com as vossas associações, as associações dos médicos, para ver como é que podemos fazer um plano sobre o plano futuro que tem a ver com a área de saúde. E não só com a vossa associação, mas também com outras associações desta área. Ainda temos cinco minutos, agora vou passar a palavra para o presidente do Instituto Cultural para falar sobre a fachada do Hotel Estoril e também sobre a Biblioteca Central, como é que vamos fazer. Agora passo a palavra para o presidente. Sim, senhor secretário, senhor presidente, agora queria apresentar alguns sobre o parede de mosaico antigo Hotel Estoril. Acho que todos devem saber o material utilizado para esta parede, nem tão altura, não foram muitos bons materiais. E por isso agora o estado desta pintura, este mosaico, também não está a envelhecer e não está em muitas boas condições. Se ainda vamos manter a localização deste mosaico ou se vamos deslocar este mosaico, também depende do trabalho da equipa de várias considerações. Mas depois de uma análise dos colegas do Instituto Cultural, independentemente da forma que vamos seguir, primeiro temos que tirar o mosaico e depois fazer os trabalhos preservativos para proteger este mosaico. E também temos que analisar os riscos dependentes que iremos apresentar em seguida. Quanto ao edifício do antigo tribunal, tem um valor histórico em Macau e qual é o vator cultural histórico? Este edifício tem um interesse arquitetónico e também presencia como uma construção arquitetónica da então altura. E, no ponto de vista do Instituto Cultural, quando na criação da biblioteca no edifício do antigo tribunal, nós iremos fazer tudo para preservar as características. Vamos preservar as escadas que estão dentro do tribunal, o corredor, esses estilos arquitetónicos que são valiosos. E também vamos, na parte esta da antiga sede da Polícia Judiciária, vamos manter essas características dos antigos edifícios, tendendo a preservar o máximo possível. E, na verdade, quando vamos acrescentar nas construções ou nas obras, também seguimos a experiência do estrangeiro. Nós temos outros exemplos que nós temos alcançado sucesso. E o Instituto Cultural, nas suas construções ou remodelações, também vai dar importância à preservação e manter as características arquitetónicas. E, por outro lado, também há outra preocupação, quais foram as despesas usadas para desfile por Macau, cidade latina, foram cerca de 15 milhões de patacas. E foi registrado mais de 60 grupos de pessoas, derivados de vários países, contando com mais de 1.200 pessoas. e quanto às pessoas, a população chinesa que participou neste evento para países latinos, foram 14. E, como o nosso objetivo principal é apresentar a rota turística e cultural histórica no Macau, através deste evento, nós vamos continuar com esse trabalho e adicionamos uma modalidade este ano, em que também foi muito bem recebido pela população. e a minha apresentação fica por aqui. Se precisar mais de informação, posso complementar. Obrigado. Muito obrigado pelo Presidente do Instituto Cultural. Agora, talvez, na próxima ronda, é que vamos continuar a responder. Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, a sua pasta envolve muito trabalho. Eu não consegui perguntar, assim, tudo relativamente à saúde. Muitos deputados também colocaram questões a respeito da saúde. Eu vou colocar questões sobre a prevenção. O Governo, para atribuir a importância à construção dos hospitais, também deve atender à prevenção das doenças contagiosas. E, sobretudo, sentimos ou achamos que temos necessidade de construir também um centro de doenças contagiosas. Muitas vezes, nós dizemos que é melhor prevenir do que tratar depois. Ou seja, qual é a ponto da situação do nosso trabalho de prevenção? Nós estamos a verificar-se que tem resultado positivo, mas também, atualmente, gostamos de ouvir mais da parte do Governo quais são os trabalhos que ainda podem fazer. Será que os serviços de saúde podem avançar mais opiniões, mais medidas sobre a aplicação das vacinas e também quais são os aspectos que os cidadãos devem estar atentos. Relativamente à garantia, ou seja, um regime sobre o erro médico, que já foi aprovado pela Assembleia Legislativa, e é um passo para frente do setor de saúde. Mas, um dos conteúdos, ou seja, o seguro obrigatório de responsabilidade civil profissional e também sobre a conservação dos processos clínicos, é necessário que o Governo haja para que o regime pode ser completamente ou inteiramente implementado. Qual está o ponto de andamento do trabalho? Porque o Governo deve, para o efeito, elaborar regulamento administrativo e, para que esse trabalho seja feito, tem que haver consultas, diálogos. E, relativamente a esta parte, esperamos que os trabalhos sejam feitos em tempo oportuno. Nós, em 2013, aprovámos diplomas legais muito importantes. Por exemplo, temos a Lei de Proteção do Patrimônio Cultural, a Lei sobre o Planeamento Urbanístico. Com a entrada desses diplomas, também foram criadas comissões respectivas. e tem vindo a ser discutido sobre a proteção dos imóveis culturais. Esses projetos de proteção, que muitas vezes envolvem custos e benefícios da proteção dos patrimónios culturais. E a sociedade parece que está a achar que as comissões ou os conselhos não estão a trabalhar suficientemente para o efeito. E penso que é necessária uma melhor divulgação dos trabalhos que estão a ser realizados pelos conselhos. Por exemplo, do planeamento urbanístico. Outra questão que, se calhar, os cidadãos também estão atentos. O caso do Lei Ji-wun, houve um incidente e, na altura, eu e o meu colega também colocámos questões para saber mais sobre a situação. Muitas vezes, é um sítio onde os residentes e também os turistas vão sempre, porque é um património, também tem valores culturais e também é uma representação da memória. e qual é o destino desta oficina de imparcações. E também, muitos serviços já efetuaram intervenções. E qual será a orientação ou qual será a direção do trabalho? Por exemplo, as construções, estruturas madeiras, às vezes, não conseguimos recuperar, porque com o tempo vai degradar-se. Este projeto, qual é o ponto de situação atualmente? Por fim, sobre questões da educação. Promover a prosperidade de Macau com a educação. Temos que introduzir, temos que formar mais quadros qualificados. Nos recentes 10 anos, isto depende muitas vezes com a situação econômica de Macau, porque quando a situação econômica estiver em subida, temos uma maior população. E quando, por exemplo, em 2003, quando houve o incidente do SARS, houve uma grande descida dos bebês nascidos. E também, e depois, em 2015, a tendência voltou a subir. Por isso, podemos verificar que na sociedade de Macau existe uma questão muito grave, um problema grave de envelhecimento populacional. Mas não é a minha questão, não é a questão que pretendo colocar. Mas com esta situação, por exemplo, os nascidos em 1988, temos só mais de 3 mil pessoas. E, às vezes, esta situação causa dificuldade na admissão de alunos nas universidades. Porque, basicamente, não vamos ter muitos alunos. Por isso, temos que manter o número e perdermos a qualidade, ou fazemos o contrário. Qual é a forma que nós vamos atingir ou conseguir esse equilíbrio? E, nesta circundância, nós temos que admitir alunos do exterior. Por isso, a este respeito, também gostaria de ouvir do Sr. Secretário, se o governo já levou em consideração sobre a falta de alunos locais e a forma como fazer face a essa situação. Obrigado. Deputado Lauven, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. O âmbito que o Sr. Secretário trabalha é bastante abrangente. E, hoje, vou colocar algumas questões. No que diz respeito ao ensino superior, eu tenho, esencialmente, duas questões. No seu relatório, disse que o regime de ensino superior vai introduzir o regime de avaliação de desempenho, de modo a elevar o ensino e, como um dos critérios, é a apresentação das teses. E este critério pode afetar o próprio desenvolvimento de ensino superior. E, de fato, no interior, na China, por exemplo, quando avalia a qualidade de ensino, eu gostava de afetar que, atualmente, já conseguimos ter... Estamos numa fase inicial de desenvolvimento do ensino superior, mas, agora, nesta fase, é importante garantir a estrutura básica do ensino de Macau e não a procura de emissão ou de publicação de teses. E, haverá alguns elementos mais desverificados para fazer a avaliação do ensino superior quanto à criação do centro de ensino de formação de língua portuguesa? Eu já tinha dito que, para além de reforçar a formação de pessoas com domínio de língua portuguesa, não se limita a formar as pessoas de Macau, mas também a deslocar aos países de língua portuguesa, proporcionar cursos para eles frequentarem ou aprenderem o chinês. E, deste modo, pode aumentar o número de pessoas que dominam as ambas as línguas. E, também, pode alterar o ambiente de estudo destas duas línguas. Atualmente, eu creio que a Universidade de Macau tem capacidade para atrair mais estudantes no estudo da língua portuguesa e também da língua chinesa. E, nos últimos anos, o governo tem vindo a apostar no desporto, incentivando e encorajando os nossos atletas a participar nos concursos, nos campeonatos internacionais. E, este rumo de desenvolvimento, eu reconheço e apoio. Mas, para atingir tal objetivo, é necessário desenvolver a indústria ligada a esta área. Atualmente, poucos nossos atletas são de tempo inteiro. Eles trabalham ou praticam do desporto a tempo parcialmente. Obviamente, aqueles que tiraram medalhas vão recompensados, mas, aqueles que não, parece que pouco recompensa podem receber. Mas, o governo, eu acho que o governo deve impulsionar a promover o desenvolvimento da indústria desportiva e não ficar dependente apenas ao governo. E, o governo chegou a chegar a fazer algum intercâmbio com a China, com as instituições do interior da China, para promover o desenvolvimento energético da área desportiva. Por exemplo, permitir os nossos atletas, especialmente os jogadores de futebol, poderem ir à China e participar a alguns campeonatos do interior da China. E, ontem, ouvi o senhor secretário, disse que, no que diz respeito à formação profissional, apresentou algumas opiniões. Não sei se pode proporcionar mais cursos mais flexíveis, por exemplo, numa escola, proporcionar mais cursos de formação profissional ou disciplinas ligadas à área profissional, de modo a incluir estas disciplinas da área de formação profissional nas escolas regulares. E, a prática também é muito importante, porque só a atleta de prática é que pode conhecer melhor esta área. E, assim, pode os alunos ficarem mais preparados quando entrarem no mercado. A nível setorial, é também necessário haver uma certificação profissional adequada para que os alunos, depois de acabar os seus cursos secundários, tenham uma certificação profissional para poderem entrar no mercado e sejam reconhecidos. e, por exemplo, na Alemanha, é um exemplo que nós podemos tomar como referência. E eu acho que o governo tem alguma nova ideia mais inspiradora no que diz respeito à formação profissional. E aproveito hoje também falar sobre um ponto também focado nas linhas da área de acessão nas linhas da área de acessão que pretende abrir mais roteiros marítimos. Eu apoio plenamente este projeto e tivemos que basear como cidade-museu, além de proporcionar alguns barcos, os tipos de caravelas utilizados anteriormente durante os descobrimentos, a ideia de descobrimentos para enriquecer os elementos turísticos. Porque os portugueses chegaram já em Macau há mais de centenas de anos. Se nós conseguirmos colocar uma caravela nesta área, pode também corresponder melhor ao nosso elemento estruturador existente em Macau. e depois, por questão do tempo, eu vou deixar na próxima intervenção falar sobre saúde. Deputado Coutinho, muito obrigado, senhor presidente, claros colegas, senhor secretário, boa tarde. Eu tenho uma questão e há duas convenções, uma convenção de garantia dos direitos das crianças e uma sobre os portadores de deficiência. no regime atual, de acordo com o regime jurídico da função pública, o Decreto-Lei 62 barra 88 barra M, quando os pais que são trabalhadores da função pública se forem acompanhar os filhos para consulta médica, não precisam compensar as horas que levaram para as consultas. Mas agora estão a fazer uma revisão a dizer que tem que compensar pela tutela da secretária para a administração e justiça. E, assim, como é que podemos ver esta garantia dos direitos das crianças? Faça favor de transmitir essa ideia para a secretária para a administração e justiça. E houve muitas pessoas pedirem para falar e transmitir essa ideia aqui. E, falando do orçamento, em 2001, o orçamento da sua tutela atingiu 1,1 mil milhões, mas para o próximo ano vai atingir 8,1 mil milhões. Aumentou muito. E, no futuro, como é que vai ser se continuar assim? E, depois, falando da eficiência, será que devemos gastar, assim, o dinheiro? Valeu a pena? E por que é que agora há tantas pessoas a reclamarem e a queixarem, a dizerem que têm muitos trabalhos e um hospital é tratado como dois hospitais, é visto como dois hospitais? Eu posso dizê-lo como é que eles estão a trabalhar com um trabalho muito duro e como é que estão a sofrer? Houve um caso que era, sim, da unidade de urgência dos cuidados intensivos e que houve uma transferência do caso e aqui podem ver a ambulância do Hospital Condição Januário. Esta ambulância já estava muito antiga, era muito antiga e já era muito obsoleta. e os trabalhadores já apresentaram propostas para substituírem este veículo, esta viatura. Houve casos que, por causa desta ambulância, não conseguimos salvar a vida. E agora, falando dos preços, dos custos, aqui também tem um outro caso em que o interessado teve de vender o seu imobiliário para pagar os custos dos tratamentos. Então, o Hospital Condição Januário disse que não podia tratar, não podia curar e depois eles foram para Hong Kong e depois venderam o seu imobiliário para tratar e depois foi curado. E vou passar para o senhor secretário. Muito obrigado. e depois falando do transplante em que disseram que houve um sucesso. Quem é que fez? Quem foi? Quais são os médicos responsáveis? Aqui. E também não deu a resposta ao meu colega, o Lan Wenjai. Este aqui é sobre o transplante de rins, de fígado. E é preciso cerca de milhões de patacas. para encontrar um cadáver. E um outro, este aqui é de 2013, sobre o cancro que foi transferido para Hong Kong. E estava muito bem tratado em Hong Kong e depois pediram para voltar para Macau. E por que tem que voltar para Macau? E por que não continuou em Hong Kong? porque ele também queria continuar o tratamento em Hong Kong. E por que teve de voltar para Macau? Será que se tiver costas quentes pode continuar em Hong Kong e quem não tiver tem que voltar para Macau? É assim? E um outro problema. É o problema da gestão do Hospital de São Januário que eu já persisti vários anos a apresentar e falar sobre isto. Muitas unidades, a principal é a unidade de ginecologia e da maternidade. Há quatro anos disseram que precisavam de 18, mais de 18 trabalhadores. E agora quanto é que formaram? Mais um. Estes especialistas trabalham e têm dezenas de cirurgias por dia. Hoje em dia, quantos é que desligaram-se do serviço? Dois. E ainda vamos ter mais dois que vão despedir do serviço em 2017. Vamos ter cerca de cinco, perda de cinco trabalhadores. Estes dados foram os seus colegas que me ofereceram. A formação de médicos especialistas é preciso algum tempo. E o edifício das doenças transmissíveis, quantos médicos especialistas é que tem? Só um. E quanto é que têm que formar? Não sabem. Então, como é que os médicos especialistas do interior da China só têm um contrato de um ano e depois estão sempre a trocar, trocar, trocar? Como é que podemos assim ter uma equipa estável? Porque assim os pacientes tiveram uma consulta com aquele médico e depois de um ano já mudam. como é que podemos garantir a estabilidade da equipa médica? Porque já passaram 17 anos e ainda continuam a ter este problema. Os médicos dizem que têm que elaborar relatórios e as enfermeiras estão ocupadas em organizar os arquivos. E não é esta a função deles. se o senhor secretário for lá visitar e ver como é que funciona, pode ver, eles estão ali com as papeladas e isto devia ser feito por outros trabalhadores. E quanto aos tufões, o sinal de tufão número 8, como é que voltam para o serviço? Tem que ir por viatura própria deles e pode haver um acidente durante o percurso. agora tem um problema, um problema, um problema de gestão e acerca do relatório da entidade da Austrália. Eu queria ver este relatório, como é que o resultado pode ser tão independente, porque é uma entidade e que vocês pagaram para fazer este estudo e esta avaliação. Qual foi o custo e qual foi a quantia que deram? muito obrigado. Senhora deputada Langonke, muito boa tarde, senhor presidente, caros colegas. Também quero falar mais da saúde. Ontem um colega também já referiu sobre as vales de saúde, muitas vezes não são utilizadas pelos cidadãos. E a iniciativa, o objetivo desse vales de saúde é para apoiar e também suportar o funcionamento das clínicas particulares e também foram descobertos, ontem, o senhor diretor também frisou, mais de 170 médicos utilizaram estes vales de saúde de pessoas já falecidas. E, perante estes problemas existentes com as vales de saúde, qual é o trabalho que o governo vai fazer para resolver? também o governo e as autoridades responsáveis têm assumido esta responsabilidade para assegurar a gestão e também garantir que a emissão destes vales possa contribuir para o uso da população e também tem de haver uma maior colaboração com as clínicas, com as instituições de saúde particulares. Além disso, ainda queria falar da questão do canídomo, ontem também colegas referiram sobre o reaproveitamento deste terreno. Tem que fazer um certo planeamento e de forma que esse terreno possa ser usufruído ou beneficiado pela população de Macau. Também já foi referido anteriormente agora com o alto preço das casas muitos jovens têm esse problema de comprar casas e podemos aproveitar este terreno canídomo para criar mais residências para jovens de forma a que podemos suportar e apoiar os jovens. o senhor chefe executivo também disse que ia considerar este aspecto. Sei que se calhar este não pertence diretamente da sua tutela e eu percebo mas desde a sua tomada de posse o senhor secretário tem valorizado muito o desenvolvimento da parte da juventude e tem promovido em criação de mais espaços de lazer e também de recriação para o crescimento saudável dos jovens. Por isso estou aqui para colocar esta pergunta se o senhor secretário vai a partir do ponto de vista dos jovens fazer um melhor trabalho no sentido de criar uma residência para jovens neste terreno de canídromo inclusivamente espaços não só de residência mas também para lazer para desporto entre outros. Quanto ainda uma pergunta o senhor deputado Launce também colocou mas gostaria aqui salientar quanto à formação a qual os bilingues têm feito várias medidas para a promoção desta área para gradualmente criar um centro de intercâmbio cultural entre China e os países de língua portuguesa. Ontem o senhor secretário também falou sobre que a Universidade de Macau irá colaborar com instituições superiores da China para criar um centro e também está incentivar os estudantes do interior da China para socarem a aprender o português. Eu sei que a criação dos quadros bilingues não só depende do trabalho de uma parte mas também estou de acordo com o meu colega que disse aumentar a formação da língua chinesa podemos aumentar e reforçar que os estudantes dos países de língua portuguesa aprenderem o chinês assim por forma a promover a iniciativa nacional de uma faixa marota para as duas partes e quanto ao turismo nos últimos anos tem lançado uma moda o turismo desportivo e muitos países muitas regiões também fazem várias atividades para atrair mais turistas ontem o senhor secretário também falou sobre a promoção do turismo desportivo através de várias atividades atrair mais visitantes do estrangeiro mas recentemente alguns grupos algumas associações desportivas que tinham a intenção de fazer uma modalidade de futebol americana e quando fizeram requerimento ou pedido para recintos para treino foi rejeitado pelo Instituto de Desporto e não estamos a pedir o subsídio do governo mas a SJM está disposto a apoiar em fornecimento para recintos o futebol americano foi lançado em Hong Kong em 1976 e tem promovido muito fortemente o turismo desportivo da Hong Kong e agora Macau com várias modalidades tanto no Grande Prémio como encontro de mestres do Ushu e também com os barros de dragão também tem promovido o turismo desportivo local mas se a autoridade ou o senhor secretário tem considerado ainda mais possibilidades para aumentar o nível ou o renome de Macau a imagem de Macau para que os visitantes ou turistas quando vierem a Macau possam ter mais escolhas e também podem assim trazer um benefício ao turismo desportivo de Macau quanto ao desporto para todos as autoridades também frisaram sobre a colaboração com as escolas noturnas para abrirem mais recintos as autoridades podem criar um mecanismo de gestão para essas escolas para que eles não se sentem inseguros em disponibilizar esses recintos ou a manutenção dos equipamentos e assim para também pode fazer um mecanismo de requerimento para os utentes assim ainda outra questão sobre as salas de tratamento de demência no transato mais de 4 mil portadores de demência lhes fizeram um teste de avaliação e eu creio que se calhar não tenho tempo suficiente para abordar esta questão mas espero que o senhor secretário possa responder às minhas perguntas e na próxima intervenção vou falar mais sobre esta questão tem a palavra o senhor secretário muito obrigado senhor presidente quero agradecer as intervenções dos quatro deputados da excepção do senhor deputado Pereira Coutinho em que eu não estou de acordo com a sua intervenção mas de resto eu estou inteiramente de acordo com os senhores deputados especialmente no que toca às tarefas nossas o senhor deputado falou sobre o mecanismo de avaliação das universidades ou das instituições de ensino superior um aluno quando se gradua numa licenciatura tem ou não de apresentar a sua tese eu acho que isto depende das exigências das próprias universidades e dos próprios cursos de licenciatura será uma universidade mais virada para aplicação ou uma universidade mais virada para investigação no caso de mais virada para investigação em princípio a tese é exigida quando uma universidade tem esta natureza de ser uma universidade de aplicação então pode ser dispensada a entrega da tese e a nossa lei o nosso regime do ensino superior também assim vem com uma disposição para propor a dispensa da apresentação da tese assim nós podemos articularmos com os padrões internacionais entretanto eu concordo de que temos que continuar a promover a elevação da qualidade do pessoal docente e ainda dos próprios alunos e por isso é que o CAES tem vindo a monitorizar o funcionamento das universidades no sentido de fazer uma avaliação da qualidade dos cursos da qualidade dos docentes que lecionam nas universidades e não é só uma avaliação interna por Macau mas uma avaliação que contamos com uma terceira parte uma avaliação externa através de peritos ou consultores do estrangeiro agora com a aprovação do regime do ensino superior que poderá ser muito em breve nós podemos seguir as novas disposições consagradas na lei e em relação ao ensino técnico profissional eu também estou inteiramente de acordo com o senhor deputado Laonsem é que a tendência internacional é esta nós temos que ter uma maior agilidade de ouvir as opiniões e depois incluir ou incorporar no nosso sistema nós podemos ter cursos cursos de diploma técnicos profissionais e assim nesses cursos nós podemos fazer um curso por créditos isto é o aluno pode fazer o curso depois de obter os créditos e ir perseguir os seus estudos de acordo com a especialidade que pretende escolher e os seus deputados ontem ou mesmo há pouco John Laquan Chisai Peng entre outros perguntaram sobre o rumo desenvolvimento do ensino superior de Macau e também sabem que a proveniência de alunos é uma proveniência muito insuficiência isto é temos menos estudantes para o ensino superior isto também deveu-se à diminuição da taxa de natalidade sim 3 mil 4 mil é este o número mais ou menos que nós estamos a esperar dos alunos que prosseguem os estudos superiores em Macau entretanto nós pararem desta preocupação estamos também contentes felizes porque as instituições do ensino superior de Macau por falta de 10 estão a ter cada vez melhor desempenho e a engrandecer isto é estão a ter um melhor apetechamento tem mais cursos a proporcionar à população de Macau e esta facultação esta oferta mais diversificada também tem a ver com a própria evolução econômica e social e também tem a ver com a procura e nós ainda temos mais de 2 mil vagas por recomendação para poderem estudar nas instituições famosas da China nós antigamente nem era possível candidatarmos a essas escolas mas hoje em dia os alunos já estão muito mais felizes privilegiados podem ser recomendados por parte de Macau para irem estudar nessas escolas de renome são mais de 2 mil vagas o que para mim acho que é muito frutífero porque é uma interação um intercâmbio de estudantes nós temos a Universidade da Cidade São José o Instituto de Formação Turística que conseguem atrair muitos estudantes de qualidade de estudantes com distinção para virem estudar nas nossas universidades eu sinceramente consigo ver um bom horizonte para a frente e também é uma saída muito positiva por isso eu encorajo que os nossos estudantes com distinção que façam os seus estudos na China e os de China também poderem vir para Macau frequentar os nossos cursos passando para a saúde eu não estou de acordo com a intervenção do deputado Pereira Coutinho recentemente nós conseguimos ter a certificação da entidade australiana a CHS essa entidade não é uma entidade lucrativa é uma entidade independente sem fins lucrativos e já é responsável pela certificação de mais de duas mil entidades hospitalares e de saúde do mundo e o diretor dos serviços de saúde também anunciou perante os amigos da comunicação social quais eram os custos para poder ter esta certificação do nosso próprio hospital eu por isso não estou de acordo com o senhor deputado eu não estou de acordo com esta interrogação quanto à gestão do hospital conseguimos 47 certificações a instituição independente esta entidade australiana já acrescentou mais exigências quanto aos ramos que foram avaliados e nós conseguimos ter uma nota de excelência quatro serviços com excelência e de entre os 47 serviços que foram sujeitos à certificação claro que o senhor deputado pode negar as minhas palavras mas eu posso conferir que os meus colegas têm trabalhado muito muito para ter uma boa gestão eu vou convidar o senhor diretor do serviço de saúde sinceramente tivemos uma interrupção na formação de médicos diferenciados entretanto já reabrimos os internatos e agora também posso convidar o diretor para falar quanto a esta questão nós adoptamos critérios internacionais para fazer a acreditação e também já falamos que aquela entidade é responsável pela avaliação e acreditação de mais de 2 mil entidades hospitalares do mundo em Hong Kong também e quanto ao pessoal da unidade de maternidade nós temos tínhamos 16 e agora já temos 17 médicos e quanto aos médicos do interior da China nós temos um acordo com os hospitais do interior da China acerca do intercâmbio destes médicos e a ACHS faz uma avaliação de 4 a 4 anos o Conselho de Consulta Médica Estrangeira a lei regula que a junta pode transferir alguns casos para o exterior quando não há um tratamento em Macau e depois de sujeitarem-se à operação tem que voltar para Macau e isto é um melhor aproveitamento do horário público da região de Macau e quanto às vacinas as vacinas são um método mais é o método mais eficiente para prevenir as doenças nós temos vários tipos de vacinas e que abrange e que tem uma cobertura muito alarga no ano 2000 a OMS considerou que Macau já tem eliminado um tipo de doença que tem a ver com as crianças e em 2008 também eliminamos a hepatite B porque já todos os bebês têm que suscitar-se esta vacina de hepatite B porque e agora muitos residentes com 35 anos não têm um problema de hepatite B e em 2014 nós também tivemos outros resultados frutíferos que têm a ver com a vacina que têm a ver com a com a leprose e quanto a gripe sazonal também nós temos proporcionado todos os anos vacinas gratuitas e que mais de 70% das escolas também se meteram ao nosso projeto e 80% dos lares dos idosos também em Macau nós temos poucos casos de mortes por causa da vacina e quanto aos efeitos nocivos secundários das vacinas nós temos acompanhado a situação nós não recebemos nenhum caso nenhuma informação de algum caso que tem a ver com estes efeitos secundários por causa da vacina acerca do transplante renal nós temos que recolher o rim e depois transplantar para o paciente e fomos a a operação foi feita por cooperação com médicos de Macau e do interior da China temos o grupo foi formado por 12 médicos e quanto às avaliações de excelente nós não temos um limite para estas menções de avaliação de desempenho de excelente não temos definido um limite e quanto ao orçamento em 2010 o orçamento foi de 3,2 mil milhões e em 2017 é de 7,1 mil milhões e não de 8 mil milhões o aumento foi de uma multiplicação de 1,2 o orçamento foi aumentado normalmente para o tratamento pessoal e medicamentos que ocupam 40% deste aumento e ainda sobre os equipamentos que ocupam 20% deste aumento e o aumento foi originado principalmente por causa destes aspectos o vencimento do pessoal o preço dos medicamentos e a aquisição de equipamentos e por isso é que tivemos este aumento de 1,2 vezes quanto aos valos de saúde nós temos feito desde sempre uma fiscalização da utilização de valos de saúde nas clínicas particulares e em todos os anos nós vamos fazer um esclarecimento às clínicas e também temos feito várias inspeções e os serviços de a direção de serviços de identificação também nos ajuda a verificar a utilização destes valos as situações irregulares é uma minoria e nós já tivemos avisado estas clínicas e se continuarem nós vamos suspender o funcionamento desta clínica e quanto à lei de erros médicos vai ser também complementada por três regulamentos administrativos e mais outros diplomas legais que nós já estamos quase na fase final do processo de legislação e que nós prevemos a conclusão em fevereiro antes de fevereiro muito obrigado obrigado senhor diretor há pouco os deputados Lan Kei e ontem também alguns deputados falaram sobre a formação do bilinguismo e como fomentar o ensino da língua portuguesa mas eu também concordo que devemos promover o ensino e aprendizagem da língua chinesa e por isso o governo da RAEM tem dado imenso apoio ao Instituto Politécnico de Macau e à Universidade de Macau para promoverem cursos de língua chinesa o Politécnico este ano eu já autorezei ao Politécnico a admissão de alunos dos países de língua portuguesa para virem a Macau para frequentar cursos de mandarim e o resultado é muito bom cerca de 800 alunos estão a frequentar cursos de chinês em Macau e depois o MAC o Unissar de Macau também vai criar um centro de formação de línguas de chinês e português não só ensina-se aí o português mas também o chinês e o mandarim porque tal como no mundo há o Instituto do Confúcio nós também queremos que no não só de Macau tenhamos um Instituto do Confúcio as universidades particulares também estão bem-vindas para integrar neste nosso programa porque Macau é realmente um lugar muito vandajoso para e privilegiado para o ensino das duas línguas quero agradecer por isso pelas suas propostas e perguntaram se é possível nós levarmos professores de Macau para Portugal para ali ensinar o chinês eu acho que também é uma boa sugestão sei que Portugal já acolha professores chinesas professores chinesas vindos da China para ir lá ensinar o mandarim e ensinar a língua chinesa e na altura da administração portuguesa eu sabia que a missão de Macau em Portugal tinha já cursos de cantonense para portugueses não sei se agora ainda esses cursos estão a funcionar se não eu espero que os serviços competentes pensem nisso em relação ao desenvolvimento do domínio do desporto eu estou de acordo com as palavras do senhor deputado Lau o senhor deputado Lau K sobre a utilização do desporto para diversificar o nosso turismo nós temos atletas atletas com muito boa qualidade esses quando se reformem podem contribuir nisso contribuir na organização de cursos de formação nós temos uma rede de instalações desportivas que não é só o governo que proporciona as instalações desportivas mas também temos as universidades onde as instalações também podem ser utilizadas quanto a esta questão de colocar algumas câmaras de vigilância ou aumentar o trabalho de manutenção da segurança eu acho que também é bom porque muitas pessoas agora praticam desporto dentro das escolas senhor deputado obrigado senhor presidente houve perguntas que ainda o senhor secretário não respondeu depois vai responder e depois queria falar sobre a obra do céu azul é um trabalho urgente e merece reconhecimento da sociedade mas em Macau tem-se falado muito das questões sobre o planeamento da utilização de terrenos agora falamos da reordenação urbanística renovação urbanística urbanística temos que construir equipamentos hospitalares temos que construir equipamentos desportivos e não há espaço para além daquele terreno CN6A no Zephaivar queria saber se ainda há mais recursos de terreno para aproveitar se o trabalho da obra do céu for poder ser concretizado o mais rápido possível então seria ideal e a formação linguística e o respectivo apoio ou seja atribuição de subsídio qual é o conteúdo concreto ou seja o aluno tem que ir ao exterior para aprender línguas e qual será o período de apoio ou o período de subsídio o respectivo período a este respeito queria ouvir mais por fim recentemente o conselho administração também o conselho executivo também agrupou os assuntos das crianças para a comissão dos assuntos das mulheres e diz que para além da promoção ou para a ajuda da definição da elaboração das políticas quais são os mais recursos que o governo pode investir obrigado deputado muito obrigado senhor presidente queria agradecer em primeiro lugar as respostas dadas pelo senhor secretário e a propósito da agreditação dos cursos superiores eu espero que os serviços competentes possam não limitar apenas a avaliação tendo em conta o número de teses apresentadas pelos docentes mas eu espero que sejam inseridos mais critérios na agreditação ou avaliação das instituições superiores porque realmente é uma cidade muito pequena é de aplaudir o sucesso na realização do transplante renal e esta operação representa também um bom sinal para os doentes caimacal e o governo vai continuar a apoiar na formação deste trabalho e a nível legal há algumas medidas a lançar e por exemplo uma pessoa for certificado de morte cerebral atualmente segundo a lei vigente é admissível ou não esta pessoa declarada morte cerebralmente seja retirada dos seus órgãos para ser objeto de transplante eu gostava que o governo me explicasse sobre esta questão sobre a preservação do património cultural eu espero que seja criado quanto antes o fundo de preservação do património cultural obrigado deputado Coutinho faça favor ainda senhor secretário ainda não terminando sobre o caso da unidade de maternidade se não contratarem mais pessoais eles vão continuar a trabalhar num ambiente que parece inferno eu posso partilhar aqui um caso a situação da unidade de urgência e também de outras unidades há muitas coisas que não precisam adquirir um serviço ou não ou fazer coisas assim porque os residentes sabem pensar e quando trabalham devem trabalhar com uma atitude mais séria e também pensar num ponto de vista mais objetivo e agora só agora é que sabem que há falta de intérpretes tradutores agora é que sentem essa falta de 200 intérpretes tradutores eu acho que já deviam saber numa época mais já há muitos anos e vossas propostas as propostas do governo quando vem aqui eu e o deputado Leonel Alves temos que ver e corrigir o português e há muitas coisas que vocês fazem como um teatro e dizem que vão atrair os estudantes da África para vir em Macau estudar e agora em Macau fizeram agora algumas coisas para o ensino de português em Macau mas na realidade porque a cultura não era uma cultura de ensino de português e agora estamos a enfrentar muitas dificuldades senhora deputada Leonke sim obrigado senhor presidente há pouco falando residência para jovens no terreno canídromo ainda não deu resposta e para além disso há uma possibilidade para criar mais espaço para os nossos jovens e reforçar o apoio para os jovens no seu crescimento além disso aproveitando também a questão do colega sobre a obra céu azul para os desportistas portadores de deficiência se eles podem usufruir também essas medidas esses benefícios e também pode aproveitar esta obra de céu azul facultar mais recintos e espaços para os jovens usufruírem além disso parece-me que o IAS está agora proceder a um estudo um estudo sobre a demência o senhor secretário pode apresentar mais dados sobre esta área além disso ainda sobre a recriação cultural e a cultura criativa o instituto cultural tem feito vários trabalhos eu sei e tem feito uma exposição recentemente na Taipan onde contaram com a participação de vários artistas que expuseram as suas obras para decorações de quartos dos hotéis a sua reunião desses artistas criaram um bom ambiente e também atraíram muitos estudantes jovens para visitar e também apreciar essas obras mas o prazo limitado para a exposição dessas obras também limitaram o tempo da população para apreciar essas obras haverá possibilidade de melhorar este trabalho para melhor promover esta plataforma obrigada Sr. Secretário muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigada por estas questões de acompanhamento dos Srs. Deputados O Sr. Deputado Che Saipeng há pouco perguntou sobre o Conselho de Planeamento Urbanístico e o Conselho de Património Cultural Será que estes Conselhos podem ter uma maior interação Acho que é uma boa sugestão uma criatividade em pensar nisso Eu tenho o Conselho de Património Cultural mas o CPU já é da alçada do Secretário Raimundo Rosário Entretanto esta situação de pertencer a diferentes secretarias não vai obstruir a comunicação entre os dois Conselhos Eu acho que devem realmente interagir mais para poder contribuir ao desenvolvimento de Macau O Conselho de Património Cultural pretende é revitalizar os nossos patrimónios o património cultural ou o património cultural intangível e ainda trabalhos de arqueologia No entanto o CPU preocupa-se mais sobre o desenvolvimento da cidade e ainda o planeamento urbanístico e ainda sobre a manutenção da visionomia urbana urbana Mas eu acho que os membros desses dois Conselhos podem sentar-se para trocar impressões para trocar ideias sobre determinados aspectos de interesse mútuo E depois quando a obra do céu azul a senhora deputada León perguntou se a obra do céu azul conseguiu ou não ajudar também aquelas crianças que estão no ensino especial Eu posso dizer que sim a escola de Caritas já conseguiu ter novas instalações Antes a escola de Caritas estava no pódio e não tinha o céu azul para as crianças mas agora com umas novas instalações na Taipa com um bom ambiente o edifício escolar é muito bonito É uma escola de ensino especial pertencente a Caritas Para além dos estudantes das crianças que não têm qualquer problema de deficiência beneficiar deste projeto de obra do céu azul nós queremos que os estudantes que são portadores da deficiência também podem beneficiar deste projeto E depois em relação à demência nós queremos formar o nosso próprio pessoal local se não for possível formar os nossos profissionais para o tratamento de pacientes com demência nós esperamos que as organizações não governamentais as associações ajudem-nos a formar esse pessoal ou então a contratar os profissionais necessários Por outro lado os cursos do ensino superior ontem também falámos nisso a formação de quadros especializados terapeutas de faula terapeutas profissionais ocupacionais também são destinatários dos nossos cursos de formação e em relação à povoação de Letiwun em Kluana o seu deputado Chiu Sai Pem perguntou como é que é a situação da manutenção e conservação dessa área da povoação Letiwun Letiwun acolhe um estaleiro naval de Macau e que este estaleiro naval é muito importante para o sul da China é uma zona com vários estaleiros tem as suas características por causa da indústria de construção naval e nós encarregamos-nos de preservação e a gestão em si cabe à desama Temos agora o IC encarregado pela preservação de dois estaleiros e duas pequenas casinhas O IC vai divulgar atempadamente as informações a todos sobre a manutenção destes dois estaleiros e duas casinhas de Paraca Ainda me restam quatro minutos Vou aproveitar para responder ao seu deputado Kou sobre a formação de tradutores de língua portuguesa esta Nós temos muita importância à formação do português ao ensino do português No entanto por que que houve menos ou aliás não houve tanta formação no passado Isto também tem a ver com as necessidades e agora para adiante nós vamos reforçar a formação Nós sabemos que na China o mercado é ainda maior Nós provavelmente precisaremos de 200 tradutores bilíngues de chinês português mas na China a China vai precisar de mais tradutores do que Macau Por isso nós não queremos só formar pessoas para Macau mas esperemos que os nossos formandos sejam os construtores de pontos de ligação entre a China e o mundo lusófono Nós estamos a fazer e espero que possa ter a vossa compreensão porque a formação de quadros qualificados não se depende ou não se consegue só numa geração mas pelo menos mais do que uma geração para nós conseguirmos ter este resultado à frente nós vamos dispensar mais aliás atribuir mais meios e recursos para a formação de português para o ensino de português e não é só um objetivo meramente do governo de Macau mas também já conseguimos contar com o apoio do governo central e ainda dos países de língua portuguesa assim sendo eu sou conflito de que o ensino das duas línguas português e chinês também vão encontrar um este ensino vai encontrar um melhor futuro eu a seguir vou convidar Desej para falar um pouco sobre a educação o sistema de ensino no Macau e se não tivermos tempo suficiente podemos aproveitar a próxima ronda faça favor tutelar a lei Obrigado senhor secretário senhor presidente senhores deputados eu aproveito hoje para partilhar algumas informações que merecem maior atenção especialmente no que diz respeito à saída dos nossos estudantes e à formação dos nossos estudantes alguns estudantes que abandonaram as escolas porque essa razão é que eles abandonaram é muito especialmente eles estão saíram durante a escolaridade obrigatória por que razão segundo a lei vigente se um aluno sair da escola durante durante um ano ativo só em casos excepcionais é que a escola admite a saída deste estudante e tem que também seguir as orientações da escola porque ao notar uma saída de um estudante durante o ano ativo esta escola teve que notificar dentro de sete dias a deseja porque o governo tem de acompanhar estes casos quanto há casos de 35 alunos que saíram da escola que abandonaram da escola alguns 13 melhor dizendo 13 já reintegraram nas escolas perdão 8 9 já voltaram à escola e 13 estamos a acompanhar alguns saíram para o exterior mas alguns infelizmente faleceram mas cada caso nós acompanhamos de perto os nossos colegas contactam diretamente por telefone ou fazem visitas domiciliárias e mesmo que as pessoas saíram ou mudaram de casa também vão acompanhar obrigado deputado ao comissão muito obrigado deputados a todos acerca das medidas da área de saúde havia uma questão que eu não queria apresentar mas acerca dos valos de saúde de mortos conseguiram difamar os médicos e eu acerca dos valos de saúde de mortos porque estes valos podem ser passados para os seus familiares para utilizarem e muitas vezes os médicos não sabem não conseguem verificar se aquela pessoa ainda está viva ou está morta só se vocês conseguirem provar que o médico é um conluio da família para utilizar estes valos de saúde de mortos senão vai ser uma mera difamação destes médicos das clínicas e se tiverem provas devem instaurar um processo no tribunal senão vai ser uma mera difamação e nós todos pretendemos que o sistema seja melhorado e estes valos de saúde não é só para subsidiar e financiar as clínicas mas era para desviar os pacientes para as clínicas e assim aliviar a pressão de trabalho dos hospitais porque se for mesmo um financiamento não era assim estas clínicas então como é que devemos ver isto é um financiamento ou é uma medida para desvio dos pacientes então se for um financiamento os outros vão falar que é uma troca de influências pode haver uma possibilidade de troca de influências e este desvio e esta triagem de pacientes nós sabemos que a qualidade de serviço dos hospitais ficar cada vez melhor claro que as clínicas vão perder muitos pacientes e muito negócio e nós sabemos que para manter o funcionamento de uma clínica é preciso muito dinheiro e o setor público também é caro para manter a sua qualidade os médicos das clínicas não tiveram nenhuma opinião contra os valores de saúde e agora não sei se sabe ou não um paciente usa 110 patacas em cada dois dias nas clínicas então se usar pode usar 200 mil por ano se fizermos as contas e esta conta pode causar e pode originar um montante muito alto muito elevado e se eles forem para as clínicas for mesmo uma triagem e aqueles de 110 por cada consulta será que há mais dados sobre estes custos e estas despesas eu concordo com este sistema de triagem e há os centros de saúde proporcionam serviços de manutenção da saúde será que podemos ir em cada dois dias para os centros de saúde os cuidados de saúde são feitos por mês como sabemos para as grávidas como por exemplo e para os bebês será que podemos criar também um mecanismo de fiscalização como por exemplo mas agora o sistema que o governo está a adotar é de 110 patacas por cada dois dias e a concorrência entre o setor público e privado não é uma concorrência justa e legal será que podemos abranger todos os residentes talvez as clínicas que vão prestar só são aquelas clínicas de médicos com fama e os outros não vão conseguir sobreviver e a segunda questão quanto aos lares para os idosos ou para os portadores de deficiências estes lares os serviços prestados será que é suficiente consegue satisfazer as necessidades de todos os utilizadores ainda houve pessoas que telefonaram para o fórum Macau a dizer que há pessoas que depois de saírem destes lares têm que esperar cerca de um a dois anos e depois é que podem entrar novamente e os serviços dos lares há pouco o senhor secretário disse que agora temos 1.600 lugares e depois podemos aumentar para 2.300 lugares porque como sabemos o envelhecimento é um problema que Macau está a enfrentar como é que vamos ter um melhor plano e ainda envolvem alguns problemas que têm a ver com os lares que prestam serviços de saúde será que podemos pensar sobre isto temos que ter mais prestação de assistência médica no futuro e temos que pensar já e quanto aos serviços para idosos podemos ver aqui os dados a dizer que cada pessoa tem 5.738 patacas por ano fornecidas pelo governo e parece que estamos numa boa situação mas há pessoas que não conseguem receber são aqueles que têm que descontar as suas contribuições têm que descontar 18 meses e agora só conseguem recuperar dois terços aqueles que têm que descontar será será que depois nós podemos estudar como podem descontar tudo mas depois conseguir todo o montante e quanto às medidas da educação o governo espera fazer uma educação de elites mas eu não estou preocupado com isto eu estou preocupado com a educação básica Sr. Deputado Choy Sai Chang muito obrigado Sr. Presidente caros colegas deputados quanto à educação técnico profissional nas linhas da ação governativa do Sr. Secretário também foi referido vários elementos como a inovação os diplomas entre outros e também colegas abordaram sobre a educação na área técnico profissional na minha perspectiva nós temos esta urgência e também necessidade temos esta oportunidade para fazer uma reforma plena deste ensino técnico profissional aqui nós também temos condições e oportunidades para facultar aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ir à universidade ou aquelas pessoas que não querem tirar logo uma licenciatura como como o senhor secretário também disse através dos cursos associados frequentarem o estudo e assim pode corrigir as irregularidades pode corrigir esse esquema de todas as pessoas optarem por universidade ou um curso de licenciatura em vez de uma formação técnico profissional assim como no âmbito técnico profissional eu penso que é essencial formar talentos e quadros qualificados em área técnico profissional para evitar uma situação em que as pessoas vão para a função pública ou vão para o banco ou vão trabalhar para outras áreas em vez de técnico profissional esta irregularidade esta inclinação que se verifica na sociedade de hoje nos próximos anos nós devemos concentrar em formação técnico profissional nos próximos 20 a 30 anos dar as formações específicas para melhor utilizar os nossos recursos humanos e isso também merece a nossa consideração e eu penso depois de eventualmente lançar um diploma sobre o ensino nós temos que sentar e discutir sobre medidas de médio curto médio e longo prazo o ensino técnico profissional também levanta outra questão como é que podemos mudar a ideia e o pensamento dos pais porque os pais têm tido uma concepção um pensamento diferente eles querem muito que os filhos vá à universidade mas isto se calhar é uma tradição um raciocínio incorreto e espero que os encarregados de educação e também o senhor secretário possa elaborar e desenvolver mais neste trabalho segundo aspecto no âmbito do turismo acho que todos aqui já constataram e também conseguem ver problemas relacionados com a estrutura primeiro nós temos 60% dos hotéis são hotéis de 5 estrelas sim é um bom sinal nas últimas décadas em numa cidade tão pequena como Macau construir tantos casinos hotéis sim é muito excelente e também plausível agora que estamos numa fase de ajustamento com também o lançamento de mais hotéis e casinos no futuro como é que podemos garantir o bom funcionamento desses hotéis e também há outra tendência para a criação de hotéis de categoria hotéis de categoria econômica e como é que podemos dentro de pouco tempo garantir o negócio desses hotéis se calhar muitos visitantes ou turistas vêm a Macau optam por hotéis de 5 estrelas muitas pequenas e médias empresas já refletiram o seu problema e não têm esta oportunidade de noitar em hotéis de categoria econômica muitas vezes vão para hotéis de 5 estrelas mas se conseguirmos atrair mais turistas independentemente da sua origem se conseguirmos atrair para ficarem ou para noitarem Macau durante algumas noites não só para fazerem compras mas também fazerem outros assuntos ou outras atividades que possam dar impulso ao turismo à nossa economia também merece a consideração do senhor secretário por último ainda uma troca de opinião com o senhor secretário antes dessas linhas de ação governativa teve oportunidade de entrar em um encontro com alguns profissionais do setor e muitos manifestaram diferentes vozes sobre o assunto do hotel estoril alguns estão de acordo alguns estão contra e gostaria aqui expor essas opiniões ao senhor secretário para depois considerar no seu trabalho o senhor secretário sugeriu criar um autosilo subterrâneo por baixo do hotel estoril e da escola Gonzada Gomes mas não sei se reparou do vasto da gama até essa escola Gonzada Gomes porque é que não deslocamos a escola Luís Gonzada Gomes para fazer esta construção autosilo se não pode gerar várias confusões eu também estou de acordo com essas opiniões desses amigos e espero que o senhor secretário possa pensar neste assunto obrigado deputado deputado o valor de contribuições para 90 patatas e no futuro muitas pessoas estão atentas em saber se este valor vai ser aumentado ou não se ainda há lugar de aumentar existe algum calendário ou um mecanismo de avaliação de aumento porque o aumento não pode ser de um dia para o outro as pessoas devem estar preparadas com qualquer aumento as despesas do segurança social não depende de umas dezenas de patacas dos contribuintes depende também muito do investimento por parte do governo mas se para garantir o funcionamento longo prazo deste instituto de segurança social é importante atender também a capacidade por parte não só do governo mas também das empresas dos empregadores e dos trabalhadores de modo a garantir um desenvolvimento sustentável deste mecanismo de segurança social e do lado do governo o que tem que fazer para que este desenvolvimento do âmbito de segurança social e gostava de saber se tem já definido algum plano concreto para garantir o segurança social local estou também atento na criação da biblioteca central porque eu pessoalmente sou da área jurídica para quem estuda direito vão ao tribunal antigo tribunal para consultar os livros muitos muitas pessoas têm receio de o biblioteca central o antigo tribunal transformar num edifício como o novo banco internacional ultramarino internacional ultramarino muitas pessoas ficaram já descansadas de que o antigo tribunal vai manter a sua fachada atual e vai transformar se quer só fazer umas mudanças nas aulas do PJ e manter tanto possível a estrutura e eu gostava que o secretário nos explicasse quais são os impactos que vão trazer para a estrutura ou a fachada do antigo tribunal temos de saber como vão fazer grande investimento temos de avaliar as suas potenciais resultados que podem atingir como se sabe ou aliás já sabemos que o governo vai investir muito vai despender muito dinheiro neste projeto e o governo portanto tem que explicar a razão deste utilização deste horário público se realmente vale a pena ou não e quando a formação do talentos belingues eu desde sempre disse que o papel de Macau tem grande margem de trabalho nesta área mas enfrenta por outro lado muitas dificuldades porque no nosso ensino básico especialmente quando era criança eu não tinha oportunidade de aprender português só depois de chegar a determinada altura que começaram a ter uma disciplina ou uma hora por semana uma aula de português é suficiente uma hora para aqueles que são sábios sequer sim mas para outros que já têm já tem aprender outras coisas é um aliás passa a ser um encargo para garantir a formação de português temos de receber não só apoio das instituições de ensino superior mas temos de avaliar também outro aspecto será que temos de obrigar introduzir o português como uma língua com o mesmo valor do inglês ou melhor dizendo vamos deixar será que ou melhor dizendo vamos introduzir para além de uma segunda língua estrangeira introduzir mais uma língua que tem o mesmo valor ou a mesma importância de inglês ou um nível ligeiramente menor ou vamos proporcionar as escolas se tiverem interesse no ensino português atribuir maior apoio a estas escolas ou dar mais recursos a estas escolas eu creio que esta questão para resolver esta questão o governo antes de mais fazer alguns estudos e tirar alguns dados porque alguns dados porque nós temos de saber antes de mais quantas escolas que pretendem participar na formação de português porque isto é essencial para desenvolver este aspecto muito obrigado deputado muito obrigado senhor presidente senhor secretário senhoras dirigentes eu queria abordar a questão de saúde com o senhor secretário nos linhas de ação governativa de 2017 o senhor secretário disse que vai acelerar a implementação do quinto plano quinquenal da RAIM e no plano que grau também já é muito claro quanto a implementação de um sistema de saúde suportado por três pilares pelo setor público pelo setor privado e pelas organizações não lucrativas mas só que ontem na sua apresentação nem nas suas palavras foram mencionadas este conteúdo de optimização dos três grandes sistemas para assim consubstanciar o sistema de saúde de Macau então nos anos que faltam como é que o senhor secretário vai fazer qual é o plano não estou a ver qualquer medida concreta não havendo um plano como orientador um plano diretor como é que as tarefas vão ser iniciadas seu secretário vossa excelência é o dirigente máximo do sistema de saúde ao definir um planeamento longínuo do sistema de saúde em princípio deve concentrar os esforços para ajudar as organizações não lucrativas e ainda os médicos particulares os médicos privados e por isso é que o senhor deputado Chanik Lab que é o representante do setor médico privado ontem zapafou nessa sessão dizendo que agora com a concorrência do setor público os médicos particulares nem sequer têm algum ar para respirar para respirar contanto 240 milhões de patacas disse que praticamente 180 mil para os médicos são cerca de 1.200 médicos cada mês só tem 10 mil por volta nem sequer consegue pagar a renda e os custos de funcionamento e por isso é que o médico Chan estava tão insatisfeito com estas iniciativas do governo em relação à saúde pública falando de forma sincera a qualidade o nível a eficiência a qualidade do serviço e ainda os sistemas de avaliação de gestão e ainda a fiscalização ainda como a ética profissional são elementos que faltam no sistema de saúde público eu sequer estou a ter o medo de que os dirigentes do governo estão aí a mentir a população a enganar a população sei que aquela pequena casa na paia da Nossa Senhora ou não 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 aquelas duas casinhas aquelas duas paráquias da povoação de Leite também tem o seu secretário preocupa-se com essas coisas tão pequenas mas o senhor secretário também vale a pena de se deslocar até aquela especialidade no hospital e ver como é que é a situação lá o senhor deputado Pereira Coutinho quando apresenta estes casos eu creio que ele tem toda a prova e tem toda a razão e o deputado Lawen Sen que também agora tem a pronunciar tem vindo a pronunciar sobre estas questões o senhor secretário como dirigente máximo do sistema de saúde de Macau teve pensar sob um ângulo mais alargado isto é pensar em diversas vertentes o hospital público pode assumir muitas tarefas mas só que nem todas as questões têm que ser assumidas pelo hospital público claro que assim o hospital público também pode orgulhar-se mas ao mesmo tempo pode lançar outros interesses e é um investimento para o setor público aliás para o hospital público um investimento muito muito avutado e que pode também cair em saco roto mas olhando para isto tudo nós temos que perceber como é que é possível funcionar e nós temos que ter uma luz sempre acesa para poder conduzir o caminho ora assim sendo devemos abrir mais o mercado para isto é abrir-se mais para o mercado e liberalizar alguns serviços e também injetar ou atrair a adesão das forças sociais para que este factor de mercado pode ajudar e contribuir para a prosperidade do setor da saúde por outro lado o governo deve legislar para assim ter diplomas legais que gerem o setor olhando para a experiência da China a China introduziu reformas ao sistema de saúde e também já há algum tempo em que a China permitia o investimento estrangeiro dos capitais estrangeiros ou fora da China conseguiram entrar na China para assim ajudar a promover o sistema de saúde por exemplo o hospital Yuanwo os hospitais Huaxi entre outros conseguiram entrar na China e transmitir e transferir o know-how no sistema de saúde na China os chineses também podem aproveitar desta importação ou introdução de investimentos estrangeiros aprender mais com as experiências mais avançadas nós sabemos que na China também já tem em Pequim um hospital que era de capitais alemães e eram os alemães que administravam o hospital senhor secretário nós quando estamos a tratar de muitos assuntos nós não devemos esquecer de alguns que não são tão chamativos nós se estamos a inclinar para só um lado nós podemos esquecer dos outros e agora a senhora deputada da ação contou-me esta história e eu também queria aprender mais com ela mas agora já não tenho tempo senhora secretária eu faço o favor muito obrigado senhor presidente e também quero agradecer pelas questões apresentadas pelos deputados tivemos o deputado Alcum Sun Chui Zai Chang Tong Hiu Chang e Fung Di Kang todos perguntaram sobre saúde e ainda outros aspectos eu vou tentar responder uma uma primeiro sobre garantias para os idosos eu hoje também já recebi uma boa informação o conselho executivo já aprovou uma proposta apresentada pela secretaria de assuntos sociais e cultura que é o regime de proteção dos direitos dos idosos e por isso esta proposta lei muito em breve será dada entrada no messe siglo para os seus deputados poderem apreciar era já um sistema que nós tínhamos de salvaguarda dos direitos dos idosos mas desta vez nós conseguimos fazer uma melhoria otimização de diplomas dispersos em diferentes entidades públicas e assim conseguir legislar em um só diploma para abranger todas as matérias antes dispersas em diplomas diferentes avulsas e nós também temos a mesma ideia dos senhores deputados o senhor deputado Alcum disseram que tivemos controlar e utilizar racionalmente o erário público nós não podemos alargar em demasia ou sem controlo os serviços públicos a prestar à população nós não queremos fazer de forma à toa e quanto ao sistema saúdo nós temos os nossos trepromas legais que eram promulgados durante a administração portuguesa e nós temos que seguir estes trepromas legais temos os cuidados primários são universais isto significa que para toda a população tem a garantia de cuidados primários e acho que é uma rede de cuidados primários muito boa muito bem construída porque nós conseguimos ser elogiados pela Organização Mundial de Saúde nós temos vindo a cumprir escrupulosamente a lei para assim fomentar o sistema de saúde e proporcionando os cuidados de saúde primários à população e não só e não só porque nós temos ainda especialidade as especialidades também são regulamentadas por lei em que o governo é o responsável de proporcionar os serviços médicos de especialidade de acordo com a lei básica nós temos que manter e salvaguardar os direitos da população de acordo com este princípio de inalteração do modo de vida e de prestação de garantias à população Ora estas especialidades eu penso que vocês sabem muito bem por exemplo para os idosos com 65 maior de 65 anos ou para doenças transmissíveis ou para as doenças de cancro e para estudantes para professores para os operários também eles contribuem menos mas estes são todos os nossos destinatários que beneficiam de um acesso a cuidados de saúde gratuito nas diferentes especialidades e desde os outros tempos isto é antes de 99 já estava este regime consagrando e nós não podemos agora em suprimir ou não podemos retirar esses benefícios já usufruídos pela população é um direito adquirido e por isso nós temos que continuar a salientar o seguinte nós o sr. deputado Choy também focou nesta questão o sr. deputado Fung mesmo também focou nesta questão por que é que nós não redigimos ou não pomos este conteúdo nos lagos é porque nós já temos o sistema de saúde a funcionar e nós temos que proporcionar condições para que o sistema público o setor público o setor privado e as organizações não lucrativas conseguem suportar todo o nosso sistema de saúde e nós temos que dar continuidade a este facto temos que ajudar as organizações não governamentais as entidades médicas não governamentais como sabem já estão a prestar serviços por aquisição nós adquirimos serviços a estas entidades não lucrativas ontem deputados perguntaram porque é que nós não aumentamos o preço ou o subsídio mas nós também temos que saber que temos os constrangimentos orçamentais nós não temos tanto dinheiro para aumentar o subsídio às entidades médicas não lucrativas e nós ainda continuidade e depois eu vou convidar o doutor Leitinho para continuar a explicar a continuidade dos valores de saúde mas entretanto nós temos entretanto o que estamos a fazer é um trabalho que vai ao encontro às expectativas da população a população quer que façamos melhor no setor público e por isso nós estamos a fazer mais e o senhor deputado Afon ontem aliás ontem também outros deputados disseram e há pouco o senhor deputado Afon perguntou sobre a qualidade do hospital público nós temos uma qualidade boa na saúde nós já conseguimos proporcionar um grande serviço um bom serviço à população desde a nascença até a esperança de vida foi aumentada eu acho que vocês não querem os dados mas nós temos os dados confirmados e apreciados pela comunidade internacional médica e nós é claro que ainda temos margens de melhoria nós temos um plano de longo prazo para que o setor público privado e ainda as entidades médicas não governamentais consigam marchar para a frente em conjunto nós também temos um plano de internato para que os médicos diferenciados beneficiam de ações de formação para ressecar ou refrescar os seus conhecimentos e assim todos em pés de igualdade progredirem e evoluírem o deputado Tom falou sobre a questão de educação ou de ensino da língua portuguesa eu posso dizer que o ensino português não será obrigatório nas escolas será uma cadeira opcional a uma disciplina opcional e nós vamos dar o apoio para que tanto as crianças os jovens ou mesmo os adultos tenham oportunidade de fazer cursos de português eu sempre digo que a aprendizagem de português é muito valioso tal como a vossa excelência ao senhor deputado Tom depois de aprender o português pode ser deputado advogado e ainda professor na Universidade de Macau tal como aqui também temos outros deputados Leona Alves Pereira Coutinho têm um bom domínio do português e por isso nós podemos utilizar esses exemplos para sensibilizar a população de que aprender português é bom mas entretanto temos caminho de sensibilizar os estudantes de que eles têm oportunidades para aprender o português e depois uma boa saída antes o governo português não conseguia ter recursos suficientes para divulgar o ensino de português só aquelas escolas públicas é que conseguiam ensinar português não tinha o governo português a administração portuguesa ensinar o português de forma alargada de forma generalizada mas hoje em dia já mais de 100 mil pessoas têm esta formação o seu deputado Chuy Saicheng perguntou sobre a escola Luiz Gonzaga Gomes está possível fazer um complexo estendendo o projeto de reaproveitamento do hotel Estorio até a escola Luiz Gonzaga Gomes mas a escola Luiz Gonzaga Gomes é um dos edifícios classificados na lista do património e por isso nós não podemos mexer a escola Luiz Gonzaga Gomes não podemos demolir e também não queremos porque tem o seu valor e é um valor arquitetónico valioso muito importante quanto ao seu ginásio nós podemos ainda aproveitar para ser um parque de estacionamento e por isso é que nós já reunimos com os colegas da Secretaria de Obras Públicas e Transportes nós queremos melhorar o trânsito rodoviário da zona da TAPSEC e proporcionar mais lugares de estacionamento e otimizando assim as conexões rodoviárias e por isso estamos a preparar um caderno de encargos para lançar um concurso público para assim ver as aliás as companhias ou as empresas de concepção mandarem as propostas e nós vamos aí escolher a melhor proposta para iniciar as obras de construção. Agora, a doutora Lã Léia ajuda-me a continuar e a apresentar as políticas de educação. Obrigado, Sr. Secretário, Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos estão atentos em encorajar os nossos alunos a frequentarem disciplinas mais aplicativas porque quando se fala em área técnica profissional os pais têm desde logo uma mentalidade ou um receio de que quem vai à formação técnica profissional são normalmente os alunos com mais dificuldades e até os vizinhos têm uns olhos mais estranhos quando se vê os fios dessas crianças frequentarem cursos profissionais. Do ensino secundário geral nós incentivamos escolas requererem junto ao fundo de desenvolvimento educativo e desenvolvimento escolar para criarem algumas disciplinas optativas ligadas à área técnica profissional de modo a proporcionar ou criar condições aos seus estudantes a tirarem certificados profissionais até 2017 já existem 10 escolas 17 escolas que abriram já mais de 17 cursos com participação de cerca de 2 mil alunos a frequentar estes cursos profissionais e já existem cerca de 1.600 alunos já tiraram alguns certificados profissionais ligados já por exemplo à contabilidade etc. E aqui pode criar aos levarem aos nossos alunos terem mais interesses nestes cursos profissionais e isto pode levá-los em quando se prosseguirem os estudos terem mais opções realmente falando de ensino português eu tenho uma sugestão os os pais têm cada vez mais interesse em levar os seus alunos ou os seus filhos a aprenderem português porque eles sabem que o aprendizado em português tem um bom futuro antes os pais achavam que é um grande encargo para uma criança aprender chinês depois mais inglês e aprender mais português é uma pode constituir um encargo para o próprio aluno nós temos de saber as habilidades dos diferentes alunos dos nossos estudantes é impossível obrigar ou levar ou contar com o interesse de todos os alunos a interessarem pela aprendizagem português por esta razão o senso secretário já deu algumas ordens de modo a levar aos nossos alunos aos nossos estudantes a aumentar o interesse na aprendizagem de português a nível das escolas públicas nós podemos avaliar o nível dos alunos e definir um plano curricular próprio e para as escolas privadas nós estamos dispostos a enviar os nossos professores para dar aulas de português e atualmente há cada vez mais encarregados de interação a terem interesse em aprender português que os teus filhos aprenderem português e muitas escolas já pediram juntar para abrir cursos de português temos antes de mais definir saber se a pessoa o estudante tem interesse ou não tem esta vocação ou não e daí é que podemos usar racionalmente os nossos recursos e no 2017 nós vamos lançar projetos pilotos para desenvolver o ensino do português nós pedimos à escola portuguesa de Macau para criar cursos de português e nos últimos três anos cada vez mais registrou um aumento de procura deste curso de português na escola portuguesa de Macau e esta é a minha acrescenta informação complementar obrigado muito muito obrigada eu ainda quero dar uma pequena chega em relação às despesas com a saúde eu compreendo compreendo a vossa preocupação e por isso eu com a minha equipa o diretor dos serviços o diretor do hospital e aqui meus colegas do gabinete acho que esta é uma temática que a sociedade pode discutir e esta temática tal como o seu diretor também referiu que nós encomendamos uma instituição académica de Hong Kong para fazer um estudo em Hong Kong já se fez um estudo e nós podemos ver se é possível adoptar o modelo de Hong Kong Hong Kong também tem a lei básica também salvaguarda os treitos adquiridos da população nomeadamente as regalias e os benefícios sociais e de médico mas a população de Hong Kong tem que pagar pelos serviços médicos pelos cuidados médicos e em relação ao nosso hospital público será que nós também devemos cobrar taxas eu acho que vocês devem compreender que nós temos que fazer isso porque se nós não fazermos não cumprimos as nossas atribuições nós seremos criticados a população teve ou não pagar pelos cuidados de saúde que o sofruem eu acho que a sociedade pode discutir sobre esta questão não somos nós que decidimos e mandamos aplicar o que nós queremos é cumprir a lei e neste momento estamos a cumprir a lei por isso num futuro quanto o relatório estiver pronto nós podemos também apresentar os senhores deputados para a discussão é que nestes dois dias vários deputados deputado ao deputado chen deputado choy perguntaram sobre o orçamento para a saúde e questionaram sobre estas despesas e por isso nós podemos ver se é possível o pagamento pelos serviços senhores deputados meia hora de intervalo